olhem só o que eu achei aqui no pé de limão do fábio olha que percebeu lindo gente tá aí ó nas flores opa cadê o foco do percevejo percevejo fica bonitinho aí foco cadê com a minha mão atrás melhora o percevejo colabora aí está batendo luz aqui eu não estou enxergando direito cadê meu percevejo olha lá o pai escondeu a vai aparecer espera aí que vai aparecer em cima da folha aí oi percevejo você tá na na árvore de limão do fábio é tá gostoso aí você saiu da florzinha deixa eu ver se fica melhor para cá cadê aqui agora sim ô tia poxa vida que demora melhorou agora olha lá que bonitinho gente que colorido lindo é tá curtindo aqui pé de limão este pé aqui é do fábio então tá beijinho bom apetite tchau tchau